E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Mas antes de eu começar, eu gostaria de explicar uma paradinha pra vocês Você que é inscrito novo, entendeu? Vamos lá galera, olha esse aqui tá meu canal, beleza? Você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui ó, inscreva-se, beleza? Vai ser um inscrito novo, e agora tu vai ativar esse sininho aqui ó Deixa ativado esse sininho galera, é muito importante pro YouTube te notificar E se o YouTube não te notificar, o que que você faz? Todo dia, às 15 horas e às 18 horas eu posto vídeo no canal Então eu conto com a sua presença, tanto inscrito novo, quanto inscrito antigo, beleza? Veja também se você já que é inscrito há muito tempo, se seu sininho tá marcado, se você tá inscrito, valeu? Porque o YouTube, porra, tem uns bug doido aí Mas vamos, o que interessa, vamos pro vídeo galera Que o vídeo de hoje tá espetacular Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje é um macete, um hack, chame do jeito que você quiser Mas eu achei muito top, meu camarada Zuck, ele fez o vídeo, me mandou a mensagem Eu chamei ele, perguntei se eu podia pegar o vídeo dele e trazer pra vocês Que o vídeo é massa, entendeu? Quem tá querendo montar a moto, a hora é essa Quem não consegue o tanque, a hora é essa Beleza? Vocês tem que assistir o vídeo até o final Mas antes tem que ir lá no canal do Zuck, se inscrever, deixar o like, compartilhar, entendeu? Porque o cara tá sempre trazendo novidades loucas aí No mundo do Last Day, que é muito massa Ele trouxe um truquezinho, um macetezinho Que o jogo permite galera Que é muito simples Você conseguir o tanque Ou então se de repente você tiver o tanque, você conseguir o garfo Esse é o esquema Se você não tiver a roda, você conseguir a roda Lá no Bunker Alpha Então vamos pro vídeo, que o vídeo está espetacular Eu quero a meta de mil likes Eu sei que vocês conseguem Vamos pro vídeo agora Então você tem que estar com o Bunker Alpha liberado Pra poder fazer esse bug, entendeu? Esse macetinho aí Que pra mim é macete, entendeu? O jogo é falho Entendeu? Deixa essa rebreche Então eu não vejo como hack Vejo como macete Então beleza, olha isso Você vai ter que baixar esse aplicativo aí, ó Esfilexplore Entendeu? Pra você poder salvar o arquivo do jogo Então vamos lá Ele tá fazendo ali, ó Você vai na pasta Android Vai na pasta Data Vai lá no final Tu copia aquela pasta do zumbi lá Tu copiou aquela pasta do zumbi Você vai salvar em qualquer lugar Onde você não esqueça, entendeu? Ele tá copiando ela ali Tá salvando, ó Salvou ali, beleza E agora ele vai lá pro jogo lá Vamos ver, ó Ele vai pegar os cupons dele E você tem que ter 30 cupons, tá galera? Ó Ele vai pegar 30 ali, beleza Tem que ter 30 cupons Pra você fazer esse macetinho, entendeu? Porque, pô É muito simples, galera E o problema disso tudo, cara É que você vai 20 vezes Teve várias pessoas que foram 20 vezes lá no bunker E não conseguiu o tanque, cara Então eu não vejo como Como Um erro Você fazer esse macete Já que o jogo Tá dando essa brecha, entendeu? Então, ó Ele tá indo pro bunker lá Vamos ver como é que vai ser Ele acelerou ali, beleza? Galera, dá um pulo lá no canal do Zuck Ele que fez esse vídeo aí Dá os créditos pra ele lá Se inscreve no canal dele Dá o like, beleza? É muito importante, cara Ele tá com um canal maneiro Trazendo várias dicas aí Vários macetes pra galera Beleza, vamos lá Olha, você tá invadindo ali o bunker ali Ele vai pegar umas Vai pegar a roupa dele, né? Pra matar aqueles zumbis lá Nem precisava pegar essas roupas aí Mas Vamos lá Vocês vão ver como é fácil de fazer isso daí Entendeu? Quando eu fizer meus 30 tickets ali Meus 30 cupons Eu vou com certeza Fazer Porque só tá faltando o tanque pra mim E o motor O motor a gente acha fácil Mas o tanque é complicado, beleza? Já fui várias vezes lá no bunker E não consigo a porra do tanque Mas vamos lá Tá vendo? Ele invadiu ali o bunker ali Pá, beleza Ele vai matar aquele zumbizinho Que tem lá na frente Ele ignorou aqui o da esquerda Vai devagarinho lá Vai no sapatinho lá Mas Se tu tiver com uma arma forte ali Já sai destruindo tudo ali Porque esses zumbis são fraquinhos Não é beleza? Olha isso Vai matar rapidão ali, galera Presta muita atenção Entendeu? No começo lá Se vocês tiverem dúvida No que eu falei no começo Pause o vídeo Bota o vídeo em câmera lenta ali Pra você escutar mais devagar Eu falando, entendeu? Olha isso Só 30, beleza Vamos ver o que vai vir pra ele aí Vamos ver se vai vir logo de cara Não veio Veio o garfo Tá vendo ali? Veio o guidão do Garfo não Veio o guidão da moto Não veio O que ele vai fazer agora, galera? Ele vai resetar o jogo Ele vai fechar o jogo Fica olhando aí Ele pegou Fechou o jogo Aí ele vai voltar lá na pasta Onde ele copiou ali A pasta do zumbi Onde ele copiou a pasta Vai entrar na data Entendeu? Vai colar novamente aquela pasta ali Que vai passar por cima da outra Entendeu? E ele vai estar resetando o jogo Entendeu? Como se ele não tivesse jogado Vai começar do zero De onde ele parou Entendeu? Vamos lá Ele vai pegar de novo os cupons Muito fácil Vai pegar os 30 cupons ali Vamos ver o que ele vai fazer agora Beleza Tá indo na caixinha vermelha lá Vai pegar uma arma mais forte Pra detonar mais rápido lá Entendeu, galera? Muito simples Você copiou essa pasta Em algum lugar O que você faz? Você fecha o jogo Volta Aí essa pasta que você copiou Você copia ela Vai em Android Vai em data E copia dentro lá Essa pasta que vai resetar o jogo Ele vai zerar o jogo novamente E vai voltar da onde parou Beleza? Pra você poder fazer Esse macetinho novamente Tá? Eu espero que vocês estejam entendendo aí Se você também não estiver entendendo Dá um pulo lá Assiste o vídeo original Ele explica também como é que faz Beleza? O que vocês vão entender Eu não tenho dificuldade nenhuma É muito simples Tá, galera? Vocês tem que ter certeza Que o jogo de vocês tá salvo Tá? Tá salvo lá no No e-mail de vocês Na Google Play Entendeu? Não faz sem o jogo tá salvo Pra não dar problema Beleza? Então vamos lá Vamos lá Vamos ver agora Se ele vai conseguir o guidom Eu acho que é nessa vez aí Que ele consegue o guidom Entendeu? É, olha isso Já tá invadindo o banque Olha lá, beleza Show de bola O macete é muito top Muito da hora Entendeu? Porque você gasta muito recurso Pra conseguir o guidom O tanque, cara Muito mesmo Eu mesmo tô suando pra conseguir Não consigo de jeito nenhum Eu vou invadir o banque Estamos chegando no final de semana Hoje é feriado Pá Vou invadir, ó galera Vamos prestar atenção aí Vamos prestar atenção agora Vamos ver se vai vir o tanque nessa Ou numa próxima Ó Aí, ó galera Veio o tanque Tá vendo? É certeiro Por quê, galera? Toda vez que você vai lá Aí vem o tanque E a roda E o motor Tudo o que eu queria Toda vez que você vai lá Reseta o jogo Começa de novo Aquela caixa muda, cara Aquela caixa muda E os itens que tem dentro dela Também muda Olha isso Ele terminou Equipou Cadê? Vamos lá Equipou Show de bola Top demais Tá de parabéns, Zuc Ótimo vídeo Galera Dá um apoio camarada aí Dá uma visitada no canal dele Que ele merece Entendeu? Que o vídeo foi da hora Olha isso Largando um aço lá pra comemorar Show, show Show de bola mesmo Entendeu? Se tiver dificuldade Assiste o vídeo 1 Assiste o vídeo 2 Entendeu? Muito simples Tá o canal dele aí, ó MRZUC Valeu galera Dá um pulo lá Vou deixar aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Agora a gente vai fazer a farmadinha Tchau O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.